...perdeu o atidor na base do contra-ataque, bem Prince, solta a bola para Ayu, de volta para o Prince, bateu, gol! De Gana! O primeiro gol do jogo na base do contra-ataque, perdeu a bola na saída de bola, que bichotada do outdoor, no meio do campo, ele perdeu, puxou o contra-ataque, Ayu, tabelou com o Prince, invadiu uma grande área na saída do goleiro, ele bateu forte, rastei no canto direito, era no mesmo canto do Howard, só que a jogada foi muito rápida, ele saiu na cara do gol dos Estados Unidos. Prince, boa jogada de Gana, na base da velocidade, na base da força, do jeito que eles gostam, ele nem chegou a invadir a grande área, bateu na junção da meia, lua com a grande área e a linha, a linha da grande área bateu forte, repito, o canto direito do goleiro Howard. É o primeiro gol da partida, com apenas 5 minutos da primeira etapa, Gana faz 1, 1 a 0 em cima dos Estados Unidos, alô goleirão Howard. Vai para o campo de ataque de Merit, solta a bola com o querúndulo, na meia direita, dentro do grande ciclo do campo, apenas a vara, Heber, vai sozinho, tenta achar a melhor opção, mas na meia direita, bola para o Donovan, tentou o corte, conseguiu, invadiu a grande área, pênalti! Pênalti, pênalti, Estados Unidos, boa tabela da meia direita, toque de envolventes da seleção norte-americana, na defesa para o ataque, colocando Gana na roda, pênalti marcado, na boa tabela do Donovan com o Dempsey, derrubado o número 8 dos Estados Unidos, caído dentro da grande área, foi bem o árbitro da Hungria, pênalti está marcadíssimo, Donovan, o cara, Donovan, o camisa 10, coloca a bola na marca do pênalti, se ajoelha, parece conversar com uma bola, é a grande chance dos Estados Unidos, voltar para a partida e quem sabe para a sequência da Copa do Mundo, Ajoelhado o camisa 10, norte-americano Donovan, toma a distância, vai bater com a perna direita, repito, 17 minutos na segunda etapa, seleção de Gana, vence 1x0, autorizado Donovan, ele a bola no goleiro e o gol! Dos Estados Unidos, todos os Estados Unidos, o camisa 10 empata o jogo, desloca o Moreno para o canto direito, bate firme, corte a meio altura no canto esquerdo, ela veja caprichosamente a trave e lambe a rede lateral, A rede estufada do gol de Gana, é gol dos Estados Unidos, os Estados Unidos chegam ao gol de empate com Donovan, 1x1, tudo igual, alô goleirão Kingston! Olha só, perigo na cara do gol de empate com Donovan, bateu! Gol! 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 Para do gol do goleiro Howard, como se fosse repeteco do gol ainda na primeira etapa do Prince. Ele matou no peito e escofou a rede. Na saída do goleiro Howard, fazendo o segundo gol de Gana. A seleção africana volta à frente no marcador, Gana 2. 1 para os Estados Unidos, alô goleirão Howard. Legenda por Sônia Ruberti